E voltamos com My Sea of Stars, exatamente onde a gente parou, mano. Vamos voltar pra mansão e salvar o nosso amigo Garl, que foi enfeitiçado pela Banshee. Vambora, com a nossa ninjinha. Até a tela de load mudou. Cidade de Lucent. Isso vai bastar por enquanto. Pois bem, estão dispostos a arriscar a vida pra salvar seu amigo? É claro. Então temos que ir logo pro covil da necromante. Se tivermos sorte, Romaya não estará em casa e poderemos roubar uma pedra das almas. Necromantes são tão perigosos assim? Romaya é uma das três irmãs. São usuárias de magia poderosa. Uma das irmãs é boa, uma é má e a outra é neutra. A irmã Má é uma necromante que mora nessa ilha. E dizem que ela é a mais poderosa das três. Se isso a torna mais poderosa do que Guerreiros do Solstício ou não, espero que a gente não precise descobrir. Como podemos chegar lá? A leste de Lucent tem um barqueiro que nos levará ao outro lado do pântano se formos espertos. Ah, eu sei que barqueiro é esse. É o único caminho até o covil da necromante. Certo, já temos um plano. Como você se chama a propósito? Serai. Obrigado pela ajuda, Serai. Não sei o que a gente teria feito sem você. Vamos nos apressar. Gar, vamos te salvar, eu prometo. Vai, ela aprendeu a habilidade Escudo Lunar. Aguente firme, Gal. Voltaremos com uma pedra... Como é que é? Pedra das Almas. Ok. Essa menina tem item? Adaga prateada. Roupa de pirata. É. Ela precisa de itens. Tadinho do Gal, mano. Não, não vou passar a noite aqui, não. Ah, tem como trocar a música? Olha isso! A música de Brisk? 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 Caramba! Música de combate? Cara, que massa, velho. Legal, mano. Vambora. Vamos resgatar. Seja lá o que for... Que a gente tenha que fazer com essa tal pedra. Ahn... Comprar... Talvez eu deva comprar armadura pra... Pra Valerie, né? Os inimigos dão muito dano físico. Ou não. Vou guardar. Minéria obsidiana. Ahn... Acho que eu vou comprar... Não tem o que eu quero. Quero o leite pra poder fazer a receita. Deixa eu dar uma olhada nessa casa aqui. Eu ainda não achei o tal do biscoito, né? Pra dar pro inimigo. Né? Eu ainda não achei o tal do biscoito. Pra gente poder entregar pra aquele... Espírito ali em cima. A gente agora tem que achar uma maneira de... Utilizar o barco do... Do barqueiro amaldiçoado, né? Ele pede um tal fogo pra gente entregar pra ele. A gente não tem isso, não. Vamos ver. Saudações, grupo. Viajante, desejam... Na barca seguir adiante? É difícil conversar com o barqueiro. Eu cuido disso. Saudações, caro barqueiro. Ajude-nos com o plano matreiro. Pois me mostrem sua chama colorida. Só assim a travessia está garantida. Não. Sabemos que coro deixaria contente. Mas veja bem. Nossa missão é urgente. Perguntem o que quiserem. Então... Eu hei de prover a informação. Olha. Temos pressa de chegar ao covil da necromante. Não pode nos dizer logo que cor você quer? Perdão, não entendi direito. É preciso falar do meu jeito. Hehehe. Tá bom. Navegador do pântano inconstante. Leve-nos ao covil da necromante. Vocês querem ir para o covil da necromante? Já vou avisando que vão se arrepender bastante. Mas se querem ir logo de uma vez, por mim tudo bem. A vida é de vocês. Basta trazer uma chama verde agora. E eu levarei vocês três sem demora. Sinto muito. Não temos nada disso. Podemos pagar depois pelo serviço? Esses seus termos eu não aceito. Sem uma chama verde, nada feito. Não temos tempo para isso. Eu estava aguardando para outra coisa, mas você não me deixa escolha. Já chega de falar rimando. Aceito que eu estou pagando. Uma moeda do pacto morte-viva? Todo morto-vivo aceita tal pagamento, mas só vale a viagem de ida. Lamento. A gente se preocupa com isso quando tiver a Pedra das Almas. Cara. Essa moeda não é a moeda que a Capitã pediu para a gente pegar? A gente seagre para a gente pegar? A gente, olha a mesma coisa. один eесть por quê eu vou pegar. A gente, olha a tua ali. Cemitério Alagado São os mortos que vocês ouvem De certo, afinal a necromante mora aqui perto Se quiserem fugir e se salvar Uma chama verde deverão me dar Vamos procurar o covil dela Dizem as histórias que é extravagante Eita Hum, o que tem pra cá pra baixo? Não tem nada aqui Eita mano Deixa eu vir aqui pra baixo Pegar uns negócios primeiro Antes da gente ir embora de uma vez Pro lugar Antes da gente ir direto pro objetivo Eu quero pegar coisas no mapa Não vou lutar com nada ainda Ah, não dá pra passar por aqui não Tá, depois eu desço aqui Por esse lado aqui Esse inimigo aqui é o que? Ah Saudações, sou o guardião deste cemitério Eu sugiro que se retirem o quanto antes Pois a mestra deste lugar não tolhera a companhia Tá bom Foi bem gentil com a gente, né? Duas cebolas Vambora Vambora Ah Acho que eu vou só bater Vamos lá Defender Defender Ah Escudo lunar Vamos usar Ah Ela cura também Vamos matar esse bicho aqui Pacada nas costas Acho que qualquer um deles pode ser bloqueado aqui, né? Vamos lá Se eu usar A Valerie agora Beleza Beleza Maluco Eu ainda não aprendi Eu ainda não aprendi a tirar o bicho da Do Inhaki Inhaki dele Vamos dar só uma esfera nesse aqui, né? Ok Ok Eu vou precisar de alguma coisa Para subir nesses lugares aqui, ó Eu ainda não tenho a tal ferramenta Talvez um gancho Uma flecha Uma corda Veja lá Veja o que for A gente não ganhou Ainda não Ué, como é que sobe aqui? Aí, pronto Opa Parece que aqui vai ter alguma coisa Olha Adagas cintilantes Dá mais dano em morto-vivo Legal Quando é que eu vou catar uma espada Que dá dano em morto-vivo, hein? Quando o bicho virar de costa Aumentei o medidor Caramba, isso aqui é muito bom Isso é muito bom Eu aumentar o medidor de tempo do inimigo Agora a árvore vai ser tipo A última a atacar Pelo que eu pude ver Esse inimigo Ele é aleatório, né? Ele pode derrubar pedra Ele pode fazer a bolha Ah, não é aleatório, não Tem Gugu Gulsul Deu pra ver ali a habilidade Ele pode derrubar pedra 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 Topada É o inimigo bem traiçoeiro Esse bicho, hein Vamos vir nesse lugar aqui embaixo Antes de ir pela porta grandona ali Ah, ok É um sarcófago Não, nada abre esse sarcófago aqui Por enquanto não tem o que fazer aqui Vou ter que descobrir alguma chave Alguma joia Pra cima É, vou ter que entrar ali É o único lugar que falta Simbora, mano Eita Ah, tentei subir e não consegui Ah, vamos lá Meu Falhei em defender os dois ataques Gul, gul, gul Eita, é aleatório Ah Eu pensei que não fosse tão aleatório Ah, se curou Beleza Nossa, é completamente aleatório Tentei subir e não consegui Agora sim, doido Agora a gente fez um Lumerangue digno Minério de obsidiana Pera, se eu pular aqui Ah, olha só Eu tava quase indo embora sem pegar o baú Receita de ensopado nutritivo Ok Vamos pular aqui embaixo Tomara que esse ensopado Não seja igual as outras receitas Que precisam de itens Que a gente não pega Só compra, né Olha o cara Siga o meu conselho, jovens aventureiros É perigoso provocar a fúria da minha mestra Rapaz Ela machucou meu amigo Eu não tenho como não provocar a sua mestra Vamos lá Caramba Sumiu Ai, tomei borrada Ae, maluco Essa skill do bicho De sumir É É muito escrota, né É boa pra gente Que ele usa essa merda aleatória Às vezes Eu tô sentindo falta da historiadora, né A menina até agora não voltou A Tix Enquanto eu estiver numa jangada Ah, beleza Aperte R pra movê-la Vamos cozinhar aqui Ensopado nutritivo Ahn É bem caro Não preciso de um ensopado tão caro assim Vou fazer um papilote pra ressar amigo E vou fazer mais sanduíche Eu não tenho tanto HP Pra fazer o ensopado Geleia Salvar Vamos lá Ah, olha só Interessante Ai, carai Eu uso vento pra mover ela Ei Ei, bando de zumbi Fedido Ahn Vou ter que usar o Lumerangue aqui Pra valer a pena Ei, nhaquinhaque Ahn Quando ele faz barulhinho com o dente É o momento que a gente tem que defender, galera Mandar a dentadurazinha dele fazer barulho Ahn Eu não consigo abrir isso agora, não Não consigo abrir isso agora, não Aparentemente tem que destruir essas runas ali Coloridas ali Só pode ser aqui Eu admito, ela tem estilo Fiquem atentos Romaya pode estar em casa E nisso você tem toda a razão Creio que já foram longe demais Precisamos da Pedra das Almas pra salvar um amigo E vamos entrar Então estamos no impasse Pois estou destinado a servir a Mestre eternamente Ela Ela te ressuscitou das cinzas Quem é você? Há gerações eu era conhecido como Duke Aventry É só o que consigo lembrar Agora sou apenas uma alma penada eternamente perdida Apesar dessa sina cruel Sou abençoado por desconhecer o que foi feito na mansão da minha querida família E do bom povo de Lucent Mas estou divagando Sou compelido pelos grilhões espectrais que me prendem a Mestra Queiram compreender que isso não me agrada Em guarda Em guarda Carai, mano Tá bom Porradaria vai comer Ei, carai 54 É muito dano Eu queria proteger meus aliados Eu não vou usar o Lumerang Eu vou ter que usar o Lumerang Eu não tenho escolha Vou ter que usar o Lumerang Pra proteger os aliados Porque senão ele vai dar muito dano Vamos se curar aqui Big Bang Attack Porrada Até liberar o escudo lunar Caramba, mano É muito dano Ok Ih Ih Eu acho que dá, hein Vamos lá Nossa Ficou faltando dois Caramba Não tem como saber o que ele vai fazer com esse tornado aí Teleporte Acertei o combo certinho ainda ali Ahn Ahn Não adianta, doido O Zale vai morrer pro tornado Provavelmente Eu não descobri como é que defende do tornado ainda, mano Aliado se recupera de nocaute Não consegui defender Morri de novo Brincadeira, cara Ahn Vamos lá Eu defendi um segundinho antes O jogo não reconheceu Como se eu tivesse defendido Agora eu defendi Tô vivo Meu amigo Escudo lunar em todo mundo Eu acho que eu posso enfraquecer o ataque dele Mas não consigo cancelar o ataque dele, né Deu zero porque eu bufei geral Ótimo Ah, morreu Creio que a mestra preferiria não perder seu guarda-costas Podem passar Mas antes de ir Posso ter uma palavra com o espadachim? Sua agilidade é impressionante Já tentou fazer pleno uso dela? Aqui Eu lhe ensino Zé aprendeu golpe impetuoso Obrigado pela dica Isso com certeza vai ser útil Como eu previa Você tem talento Boa jornada, meus jovens Ah lá O cara me ensinou habilidade ainda, ó Mó humilda Eu definitivamente não vou conseguir O que que tá escrito aqui? Não tem nada Não tem como ler Vocês lutam com coragem e convicção Creio que a mestra preferiria não perder seu guarda-costas Olha, eu acho que ela vai ficar é puta Quando eu descobrir que o guarda-costas dela Deixou invasores entrarem no covil dela Acho que vai ser pior pra você Meu caro Ahn Abri o baú Eu ainda não tenho o que é necessário Pra ir pra ali pra cima Pelo que eu tô vendo, né Ah, pra cá Pra cá, pra cá, pra cá É, não vai Olha só Pra cá, pra cima Não sobe Eita, cacete Eu acho que eu vou fazer comida, né Tinha me esquecido disso Eu gastei comida aqui, né Ahn Vou fazer mais dois de recuperar nocaute Ahn Vamos fazer o filé com erva, né Cura bastante Salvo o joguinho, né Vai que falta luz Aqui no Rio de Janeiro Vamos lá Vamos entrar, né Não tem mais escolha Covilda necromante Grampo de romaya Isso são histórias que a gente liberou Ei Caralho Tem um feiticeiro ali, mano O que o golpe impetuoso faz? Caramba Esse ataque é mó legal Dragon Ball Z Bate nele, ninjinha Cara, esse golpe impetuoso é muito bom Se bobear, ele é melhor do que o Big Bang Attack Vamos lá Tchau, tchau. Mais um golpe impetuoso. Não deu tanto dano quanto eu esperava. Vamos lá, Lumerangue. Aê, morreu os dois. Impressão minha ou esse lugar aqui tá mais fácil do que lá fora? Tá, vou ter que derrotar todos os três esqueletinhos. É isso? Vou ter que derrotar todos os três esqueletinhos, pelo que eu tô vendo. Os guardiões do lugar aqui. Vamos lá. Ah, maluco. Vamos ter que brigar aqui. Vamos usar um Big Bang Attack nele. Aham. Vou dar escudo em todo mundo, né? Nunca se sabe. Ué. Nossa. Ainda bem que eu me defendi. Bicho ignorante, cara. Vamos lá. Facada nas costas. Caramba. Vamos lá. Como é que a gente starta a luta aqui, hein? Ah, nas costas do bicho. Valeu a pena. Vou bater no Necromago porque eu não sei a força dele. Meu amigo, ele é forte. Esses bichos aleatórios são chatos também. Cara, é tudo ignorante, cara. Meu. Eles usam umas habilidades que você não tá esperando, cara. Insanidade total isso aqui. Beleza, morreu. Acho que eu vou usar é cura. Tchau. Sunsu é tchau, né? Ah, não consegui. Defendi. Caramba. Quase, hein? Tchau. Foi embora o bicho. Que doido, cara. Só bicho ignorante pra gente enfrentar aqui. Hum. Parece que eu não tenho pra onde ir aqui. Pra onde será que eu vou aqui, hein? É, vou ter que voltar, né? Ou não é por aqui ainda? É primeiro do outro lado. Vamos ver. Vou descansar aqui pra encher a vida. Acho que dá pra fazer uma comida, não dá? 90 de ponto de vida. Vamos fazer. Ensopado nutritivo. Filé com ervas. Pronto, GG. Salva pra não se ferrar aqui. Pra cá. É pra cá, pra baixo, hein? Ahn, vamos lá. Golpe impetuoso em geral. Meu amigo. Parece que eu defendi. Uai. Um bicho bateu um no outro ali. Doido, né? Mete uma facada nas costas aqui pra matar de uma vez. Peraí. Ah tá, beleza. Pensei que eu não fosse conseguir pular. Por algum motivo, eu pensei que eu não fosse conseguir pular. Capa espectral. Ahn, tá. Ih, maluco. Peraí, vamos lá. Ah, tá. Beleza, não preciso usar alavanca de novo. Não preciso usar alavanca de novo. Eita. Tem um ghoul saindo. Ih, eu vou ter que brigar, mano. Tinha um bicho saindo ali por baixo ali. Tomei um susto, velho. Vamos lá. Golpe impetuoso de novo. Acho que não. O Lumerang é mais importante aqui, né? Vamos lá. Se fizer direito, mata um. Ah, não matou. Quase, hein? Não morreu, doido. Agora vai. Uai. Não tem como pisar aqui, não? Tá faltando alguma coisa pra gente aqui. Alguma coisa que nos permita... Arpel. Eu sabia, mano. Eu sabia, mano, que faltava um gancho nesse jogo. Ó. Cacete. Vambora. Era isso que faltava. Ok. Ok. Agora que a gente tem o gancho, a gente pode farmar várias coisas aqui, né? Em locais que a gente ainda não tinha descoberto e tudo mais. Ah lá! Caramba, mano. Estartei o combate no bicho. Rajada tóxica. Mas já matou um. Beleza. Magos são fraquinhos, né? Magos são fraquinhos. Toma! Caramba, cara. Eu não tinha visto que ia startar combate com grandão, não. Defendi, mano Quase que eu morri Agora somos nós e você, grandão Bicho forte, hein, maluco Quebrou o escudo dele, ó Ah, morri Cara Eu defendi os dois ataques e morri ainda assim Meu amigo, morre Ele não morreu Caramba Não, não acredito, mano Vou ter que finalizar ele agora Que filho da puta, velho Não adianta defender os três ataques, não Ele mata você de qualquer jeito O jogo, ele tem uns Difficulty spikes É... Bem ignorantes, né Dá pra ver muito bem Que o jogo tá ficando difícil Quando esses bichos aparecem Não é toda hora que acontece, mas Vai aparecendo uns bichos bem ignorantes Eu vou descansar na fogueira Dá pra cozinhar? Ah, deixa eu ver Dá Vamos terminar de fazer o filé com ervas Salada básica? Não sei Vamos fazer geleia Que definitivamente é importante Ah, peraí Vamos lá Ah, tá Beleza Eu pensei que eu fosse cair no buraco Por algum motivo eu falei Vou cair no buraco se eu vier aqui Mas não caí, não Ahn Tá É pra lá, pra cima primeiro Ahn Não É pra cá Cajado ósseo Legal Agora nosso dano aumentou Torta de berço Torta de berço Depois eu vou pegar Ahn Vai atacar por último Beleza Porrada Porrada em área E Já mata o mago De uma vez Caralho Não consigo defender Cara Arpão 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 Eu quero mandar o arpão no bicho Ah, toma Vamos lá Eu acho que dá pra gente fazer aquele corte gostoso, né? Ou dá pra usar um Big Bang Attack aqui que vai dar mais dano Nossa, deu bastante dano Ai, tomei Eu vou bater normal, na moral, vamos lá Pronto, já morreu Morreu aqui também Pronto, já morreu aqui Pronto, já morreu aqui Aquela plataforma foi pra... Veio pra cá? Agora que eu me liguei Acho que ela veio pra cá, né? Não tinha me ligado direito Aquela plataforma foi pra onde? Acho que ela veio pra baixo Foi pra baixo, foi pra baixo, foi pra baixo Vambora Nossa, mano Quantidade de bicho que tem aqui, cara Vamos lá Foi um bom golpe, né? Su-su-su- tchau Su-su- é muito engraçado, né? Só vai embora Morreu, acabou Tchau Su-su- Isso aqui desceu, a impressão minha Acho que isso aqui desceu, né? Isso aqui provavelmente vai estar lá atrás Do outro lado Vamos ver Ah Ah Agora você tá fudido, maluco Nossa, quase morreu Sentiu toda a ira da Ninja Girl Pra cá não tem como ir Só indo por baixo Ah Pela escada parece ser tão Correto, né? Mas Eu tenho uma sensação de que eu vou achar coisas aqui embaixo primeiro, né? Já dá hit kill aqui no bicho Vamos lá É, aqui era o certo, né? Tentar vir por cima Talvez não fosse uma boa ideia Ah, combate Não deu tempo de fazer minhas piruletagens Vamos lá Vou proteger o grupo Porque eu acho que A gente tá prestes a tomar um dano forte aqui Ah Ah Maluco, o Necromago quase morreu Pera Pera, tamo indo bem Quem aqui? Ah, não dá pra pular aqui não Mais uma plataforma Caramba, fizemos certinho Eu pensei que era pra vir por cima Eu pensei que era pra vir por cima Ok Já dá pra vir pra cá Conseguimos startar antes deles Ahn Definitivamente eu vou precisar de defesa aqui Alguma coisa tem que morrer aqui, mano Vamos lá Ah, não defendi Eu vou ter que deixar o bicho do grandão do escudo Por último Pelo que eu tô percebendo Se eu destruir o escudo dele primeiro Eu vou morrer Pro ataque de duas mãos dele Ele vai me atacar com a arma de duas mãos Eu vou morrer Beleza Beleza, vamo lá Caramba, mano Ai, desgraçado Vamos ver o quanto que vai dar de cura e escudo Caramba, é 30 de vida Agora vai quebrar o escudo, não? Não quebrou ainda Beleza Meu amigo Vou dizer uma coisa Se não fosse o escudo, cara Eu tava morto 70 Ahn Não sei se dá pra matar ele Vamo bater Vamo lá Vamo lá Big Bang Attack Vai matar ele Caramba Esse foi o último Vamo voltar Vamo voltar, galera Eu provavelmente tenho coisas pra procurar Antes de matar a bruxa, né Não dá simplesmente pra matar ela agora, né Bom Eu vou encerrar por aqui, mano No próximo vídeo a gente vai tá matando essa desgraçada E salvando nossos amigos O nosso amigo Garo Beleza? Então Fui! Tchau 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 Tchau